Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora, boa diversão! Condomínio do Tuminho! Mas eu nunca acreditei no seu poder. Eu tô aqui só porque ele me pediu mesmo. E pra eu fazer o que ele mandou, eu quero que você me prove o seu poder. Eu quero sentir o meu poder, amigo. Vai estar lá no baruludão? O quê? Um baita de um telão pra nós assistir um jogo! E nós vamos lá! Tem graça, tem graça! A Augusta não ia deixar eu sair daqui de casa, nem que eu fosse convocado pelo Tite! Nós vamos ser convocados! A sua morte está próxima! Pio, você tá muito nervoso, você precisa se acalmar, respira! E outra, você ainda tem 35 minutos de vida! A confusão é endereço, a alegria sabe aonde mora, a maluquice é só o começo, o condomínio do Tupinho começa agora! Vigarista safado sem vergonha cara de pau! O que é isso? Chamada do Congresso Nacional? É isso? Respeito, que nem todo político é safado, não. Tem muita gente honesta também. Você sabia que lá no meu sítio uma vez caiu um ônibus? Mas um ônibus cheio de político. É mesmo? Capotou, caiu lá. Eu fui abrindo as covas, fui enterrando todos eles, viu? Não tinha nenhum vivo. Eles falavam que estavam vivos, mas vou acreditar em palavras de político, né? Cucurocho! Cucurocho! Ai, que bom que eu te encontrei. Cucurocho! Fala, filhinha! Fala, filhinha! A filhinha... A filhinha encontrou o Cucurude. Fala, filhinha, fala. Cucurocho, meu marido morreu. E eu tô aqui porque ele confiava muito em você. Ai, o seu marido morreu. Antes ele do que eu. Mas deixa pelo lado positivo. Agora você sabe todas as noites aonde o seu marido está. Não é verdade? Cucurocho, mas eu nunca acreditei no seu poder. Eu tô aqui só porque ele me pediu mesmo. E pra eu fazer o que ele mandou, eu quero que você me prove o seu poder. Eu quero sentir o meu poder, amiga. E Líria, vou te mostrar o meu poder. Qual é o seu nome completo, hã? Isadora Pinto. A senhora adora o quê? Vixe! Isadora Pinto é o meu nome. Ah, eu acho que os homens da família Pinto, eles deviam ter, assim, o direito de mudar de nome conforme fosse passando a vida. Por quê? Sabe por quê? Eu gostaria, por exemplo, assim, que o menininho nascesse era Inácio Pinto. Oh, que bonitinho, não é verdade? Quando é bebezinho, Inocencio Pinto. Quando é adolescente, já começa a ficar Armando Pinto. E quando fica velhinho, desce o Pinto. E o meu, qual seria? O seu seria Serafim do Pinto. Ai, Cucurocho, por favor, me mostre o seu poder. Eu vou mostrar o seu poder. Atenção. O seu marido chama-se... Guilhermando. Na última vez que vocês saíram... Você estava usando um vestido... Vermelho. Vocês foram... Aonde? Aonde? A um jantar. Neste jantar, você tomou... Vinho. E ele, uma água. Incrível, Cucuruxo, desculpa, eu acredito em tudo que você falar agora. Cucuruxo... E do que foi que ele morreu? Vamos com calma, vamos com calma, que eu sou um guru, não sou a Sônia Abrão também. Do que foi que ele morreu? Ah, do que foi que ele morreu? Ele morreu... De vinho branco. Vinho branco? Mas o vinho do jantar fez mal? Não, não, ele desceu de um carro amarelo, o vinho branco pegou ele e matou na hora. Realmente, ele morreu atropelado. Ele morreu atropelado, viu? E ele sabia que depois que ele morresse, ninguém mais ia querer ficar com a perereca que ele usava. E foi por isso que ele mandou que eu desse a perereca só se fosse pra você. Meu Deus do céu, pense num difuntinho abençoado. Pense num difuntinho abençoado. Então, eu não concordava, porque eu não conhecia os seus poderes. Agora que você me mostrou, também afinal, né? Quem ia querer essa perereca? Eu quero, eu quero, eu uso! Eu uso, eu uso, eu uso! Eu uso de homenagem ao falecido! É uma perereca pequena, de difícil encaixe? Não, eu faço encaixar, eu faço encaixar. Eu vou fazer essa homenagem ao falecido, tá? Vamos fazer homenagem, vamos fazer homenagem. Rapaz do céu, é hoje! É hoje! Você não vai pegar a mulher do falecido, né? Rapaz, viúva nova é que nem lenha verde. De um lado chora, do outro ainda pega fogo. Mas, ô Cucuruxa, eu tô curioso. Como que você sabia tanto assim dela? O nome do marido, tudo que aconteceu. Como é que você sabia tanto assim? Você não tem poderes? Eu tenho uma coisa que vale muito mais do que poderes. O que que você tem? Um ponto eletrônico e esse moleque no Facebook dela. Prontinho, já estou de volta. Agora vamos, vamos que eu tô louco de ansioso para ver a perereca dele. Se você tá ansioso, eu posso te dar aqui agora. Dar aqui? Dar aqui agora? Como assim? Sem problema. Dar aqui, Cucuruxa. Essa é a perereca. Que incrível, né? Que incrível, Cucuruxa. Você ganhou a perereca do defunto, né? É, mas quem sabe de uma coisa? A gente podia ir lá pro quarto, né? Às vezes, Cucuruxa consegue fazer baixar o espírito dele e você entra em contato com o falecido. Cucuruxa. Essa aí é guiúva séria. Essa você não pega. Cucuruxo, eu amo sim, porque se ele entrar no seu corpo eu quero matar a saudade e quero fazer loucuras. Cucuruxa. Não pega, é? O que pega? Seu Pinto, tá gravando. O que foi? O senhor tem que pedir pro pessoal curtir o vídeo. Pra curtir o vídeo? Tem que pedir pra deixar o comentário também. Deixa o comentário. É, e pede pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não, não, seu Pinto. Seu Pinto tá muito frouxo. Oi? Ahh, e? Ahh, e? É amor de capa do mundo! NOOOOO! Pra mim isso aí não muda nada, rapaz. Isso aí não muda nada porque pra mim todo ano é ano. Mas não é ano de Copa não, é ano de copo! Eu falei ano de Copa do Mundo, não do Copo do Imundo. Tu me respeita, hein, Catuaba? Tu me respeita. Que o meu copo é um copo do mundo sim. Sabe por que? que nesse copo aqui já passou uísque, vodka, tequila, saquê, caipirinha. Esse copo é praticamente uma reunião da ONU. Mas faltou um país aí. O país de goles. Não, burro, é país de galês. País de goles, do meu goles. Nesse caso, viva a globalização, pessoal. Viva a globalização! O que que cê tá fazendo? O que que cê tá fazendo, Eduardo? Globalização não é o mundo todo? É, então o mundo dá muitas voltas. Eu achei que você tivesse pensado que era da Globo. Ainda cê tava fazendo a globeleza. E você me ofende? Eu venho aqui te contar a minha ideia e você me chama de globeleza. É, Globo até vai, que cê tá redondinho, né? Agora, beleza, nem que eu tivesse sóbrio pra ver você, beleza, né, cara? Cê não quer ouvir, então? O meu plano sobre a Copa do Mundo. Eu quero, tá bom. Qual que é o plano? O meu plano sobre a Copa do Mundo. A ideia é assim, ó... Aí... 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 Ó, se for com ela seca, azar não tem, porque a cachaça acabou, ó. É... Não é que eu esqueci? Mas tá tudo certo, amiguinho. Sabe por quê? Porque a gente bebe é pra esquecer, meu. Lembrei! Lembrei! Então é sinal que cê tá bebendo pouco. Lembrei! Não é ano da Copa do Mundo? É ano da Copa do Mundo. Mas por que cê tá chorando? É que eu lembrei do 7 a 1. Então é você que tá bebendo pouco, porque você não esqueceu do 7 a 1. Rapaz do céu! 7 a 1, Catuava. Precisava ser 7 a 1. Ainda se fosse 5 a 1, tudo bem. Porque ficavam 5 e 1, cara. Aí dava 51, era mais fácil de engolir. Mas isso aí é águas passadas. Ah, o que adianta? Se fosse água presente pra nós, não ia mudar nada. Nós não bebemos água mesmo. Cê quer saber? Cê quer? Você quer saber? Da minha ideia da Copa do Mundo ou não? Eu quero, tá bom, tá bom. Sabe o que vai ter lá no bar do Lurdão? O quê? Um baita de um telão pra nós assistir um jogo! E nós vamos lá! Tem graça, tem graça. A Augusta não ia deixar eu sair daqui de casa nem que eu fosse convocado pelo Tite. Nós vamos ser convocados. Mas convocados sabe pra quê? Pra quê? Pra gente enfeitar e pintar todas as ruas e as casas aqui do condomínio de verde e amarelo! É mesmo? Só que na verdade, nós vamos pintar o set no bar do Lurdão! Aaaaaah! Eita! É! É mesmo! Vamos pintar o negócio lá, cara! Vamos lá pintar os negócio lá, cara? Vamos de uma vez! Catuaba? É? Você pinta como eu pinto! E você, rola com o meu rolo? Só se você for brocha. E você conhece o Mário? Eu conheço o Mário. Aquele que te pegou atrás do armário. E você conhece o Tido? Que Tido? Aquele que te pegou atrás do armário. Ué, mas isso não rima. Mas o armário era embutido. Quebra o ovo. Quebra o ovo. Então quer dizer que vocês dois foram convocados para enfeitar o condomínio para a Copa do Mundo. Por que você caiu? É que eu vou desenhar o Neymar. Vem cá, dá um beijo aqui gostosona. Ah, delícia de mulher. Vai, DJ! Ó, pessoal, só tem velado a piscina. Ai, que isso? Que folha só dessa? Não, amiga, você sabe o que quer? É que eu vou desenhar o Ronaldinho Gaúcho. Estou me inspirando. Mas ele nem joga mais futebol. É, não joga mais futebol? É, vai fazer falta, né? Não. Quem faz falta? Zagueiro violento. Sabia que eu não havia pensado nisso, cara? Não havia pensado nisso. Ô, Jurubeba, que desenhos são esses aí na sua mão? Ah, é um desenho que eu vou fazer aqui pelo condomínio, ó. Tá vendo? Tem tudo, ó. Bandeira vazio. Credo. Nossa, peraí. Aqui tem três bolas. O que significa? Esse aqui foi o momento que o cara bateu a falta. O goleiro defendeu a bola, mas bem nessa hora caiu o calção dele. Ele estava sem cueca. Olha aí, ó. Três bolas. Que pouca vergonha. Bom, mas se vocês foram convocados, não é? Para enfeitar o condomínio, eu deixo vocês saírem. Pode ir. Podemos ir, Augusto? Agora a gente vai, Catuaba. Então, hashtag partiu! Meu Deus! Ei, Marinho, o que está acontecendo aqui? Até o apito dele é desafinado. Está falhando, está falhando. É para irritar o caboclo. Peraí, Marinho. O Jurubeba e o Catuaba foram convocados aqui pelo condomínio para enfeitar tudo, pintar as ruas, tudo para a Copa do Mundo. Ah, que azar. O condomínio já está inteiro e enfeitado. Eu mesmo já enfeitei tudo. Não tem lugar para colocar uma bandeirinha. Rapaz do céu, esse cara diz que não joga bola, né, cara? Porque ele não consegue dar uma dentro. E eu estou com uma vontade de chutar bola dele. Bom, mas já que ninguém vai precisar sair, não é? É uma maravilha! Ah, Augustinha, por favor, deixa nós ir no bairro Lurdão para torcer. Quê? Eu também quero torcer. Vocês querem torcer? É. Então deixa que eu vou dar um jeito. Aí tem. Joga minha máquina, joga o caboclo. Vocês vão torcer bem torcidinho. Porque se não torcerem, eu é que vou torcer o pescoço de vocês. Brasil, Gil, Gil, Gil! Oi, pessoal! Estão gostando aí dos vídeos do canal do YouTubinho? O Condomínio do Tubinho está divertido, não é? Dá um trabalho para fazer isso para você sorrir. Então não custa você também ajudar a gente. É fácil. É só você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e deixar um comentário dizendo qual você mais gostou de hoje. Olha lá, vamos lá que vai ter mais confusão. Dá uma força para a gente, é só apertar uns botão aí. Começou, começou. Tubinho, o Rei do Riso. Não dá, não dá, não adianta você forçar a barra. Não é força a barra. Não é força a barra. Então, mas é aí... Você está forçando a barra. É isso que você não está entendendo. É isso que você não está entendendo, cara. Não faz, quer falar, faz. A única coisa que eu estou pedindo é para você fazer um café. É só você fazer seu trabalho. É só fazer meu trabalho. É só fazer o café. Não tem pó, infeliz. Como é que vai fazer café, descachado? Como é que não tem pó? Não tem pó. Não tem pó. Como que não tem pó? A casa está cheia de pó. O Tubinho não limpa a casa faz uma semana. Cala a boca. O que é isso? Cala a boca! Cala a boca! O que foi? Por quê? Essa frase é irrelevante para a continuação do nosso terro. Não tem nada disso. Presta atenção. O pó que ele está falando... Para, vai, Deus. Para com isso. O pó que ele está falando é pó de café. Entendeu, tio? Ah, entendi. E outra coisa. Mês passado eu fui no mercado e eu trouxe duas latinhas. Mas, Diego, eu posso falar uma coisa para você? Pode. Olhando nos seus olhos. Não vai acabar comigo? Não. Você tem problema, rapaz. Na sua cabeça você acha que se comprar duas latinhas, bota ali na coisa da cozinha, elas vão procrear. Não procrear, rapaz. Não procrear. Acaba. Acaba no meu humor. Tudo bem. Meu amor, as coisas acabam, tem que ser copado dessa vez. Tá bom, olha aqui. Presta atenção. O problema é o pó? Pronto, eu vou resolver. O quê? Eu vou até o vizinho e vou pedir pó emprestado. Pronto. Ah, aproveita e pede açúcar, viu? Ah, não. Não tem açúcar também. Também não tem, cara. Como não? Faz três meses que eu estou adoçando as coisas com sal aqui em casa. Ok, ok. Eu vou pedir açúcar também. Com licença. Diva! O quê? Leva um balde. Para que balde? Já pede água também que cortaram a água. Cortaram a água. Oi, caralho. Oi, caralho. Será que alguma coisa que eu falar vai ter nessa casa? Tem três coisas que não faltam nessa casa. O quê? Fome, falta de dinheiro e vagabundagem. Tá vendo? Eita! Isso aí não falta. Não falta. Quer saber? Se vira. A única coisa que eu quero é meu café. Se vira. Tá bom. Mas eu vou improvisar. Eu estou avisando que eu vou improvisar. O que você está fazendo? Ah, eu estou jogando xadrez. Sozinho? Sim. E eu já ganhei de mim mesmo três vezes. De verdade, eu não acredito que eu sou o único normal dessa casa. Eu não acredito. Não dá. Não é possível. É. Aqui vai. O que é isso? Aqui vai. Aqui vai o quê? Cafézinho, cafézinho, cafézinho. Queria café? Vai ter café, cara. Porque café de Deus não vai se cagar todo. Porque esse café aí faz seis meses que está dentro disso aqui. Ah, Tupinho. Ah, o café está gelado. Nicolas, não tem gás, cara. Não tem gás. Ele é louco, cara. Ele é louco. Quer saber? Eu vou sair. Tá. É isso. Vai, vai. Alguém viu meu outro pé de mim? Aí é que temos mais de um problema, cara. Qual? Também não tinha pador. Olha aí o que eu fiz. Agora se bater. É isso, velho. É isso, velho. Acabou. Sem vergonha. Café ruim. Ô desgraça. Bem, eu vou sair. Você vai o quê? Vou sair. Onde é que você vai? Aníbal. Não tem o café, Pelé? Esse é o café chulé. Desculpa. Eu tava ali dentro, eu inventei essa piada e eu quis falar. Onde é que você vai? Pode ver, não tinha no texto. Onde é que você vai? Eu vou no cinema. Tá tendo a Semana do Terror. Só o filme massa. Vou lá. Semana do Terror? Sim. Ah, o pessoal da faculdade tinha falado mesmo que ia. Mas tá chovendo, né, velho? Ah, cara. Vamos do mesmo jeito. Do mesmo jeito a gente vai. Mas vamos fazer melhor. Eu vou ligar lá pro cinema. E daí eu pergunto. Qual que é o filme que vai passar hoje? Boa, boa. Vai, gente. Vai. Mais fácil. Vai, gente. Não faz nada hoje inteiro, né? Alô, Cinepoca, boa tarde. Nossa, na Semana do Terror é o próprio demônio que atende o telefone? Desculpa, senhor. É que eu tô meio resfriado. O que o senhor deseja? Eu queria saber que filme vai passar hoje. Parece que é a pré-estranha de um filme de terror. Disso, eu sei. Eu quero saber qual é o nome do filme. Não sei o nome. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. E pelo jeito vai ser o último, viu, moço? De nada. Faz o seguinte. Eu vou até a frente do cinema pra ver o cartaz. E já retorno a ligação dizendo o nome do filme. Ah, tá bom. Aproveita e vê pra mim a hora que vai passar o filme, tá? Tudo bem. Até já. E aí? Que filme que é? Eu não sei. Sabe por quê? Por quê? Porque o rapaz que é contratado pra dar informação no cinema não tem informação de que filme vai passar hoje. Mas, ó, depois ele liga falando qual que é o filme, qual que vai passar, que hora. Ah, então vamos fazer o seguinte. Já vamos tomar um banho e a gente fica pronto pra poder sair. Pode ser. Só que não tem nada. Não dá. Ah, não dá mais. Pra mim acabou, cara. Essa vida aqui não tá legal, cara. Essa vida não tá boa, cara. Olha, nem papel higiênico não tinha, ó. Nem papel higiênico. Acabou agora. E também. Ô, papel higiênico. A nossa situação nessa casa tá pecuária, cara. Beleza. 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 Para de reclamar. Eu coloquei jornal lá. Se limpa com jornal. Que jornal, rapaz? Eu sou homem de mostrar meu fiofó pra imprensa, rapaz? Tá pedido, vamos ver. Tá pedido, vamos ver, cara. Eu vou, vou fazer, eu vou lavar louco. Mas não tem água. Mas vou lavar, vou lavar, vou lavar essa água mesmo, cara. Vou lavar. Vou lavar só na mão. Vou lavar só na mão. Ué, quem será? Ai, ai. Ai, Lottis. Com quem desvodes quereres falades? Aqui é o introdutor diplomático do aparelho 666. Tome um pé na orelha. Tubinho, perereca, pinta. Perereca da mãe, o pinta é do pai. A sua morte está próxima. Ah, ah, meu Deus do céu. O que foi? Meu Deus do céu, cavalo. Niguas, 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 Niguas. Meu Deus do céu. O que você está... Eu estou tomando? Eu não estou bem, cara. Eu não estou bem. Meu coração já não está legal. Eu já estou mamã. Eu estou mal, eu estou mal. Eu estou mal, eu estou mal. Eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal. Cara, eu tava aqui, ele tava ali, daí de repente, do nada, ele fez aquela coisa. Que coisa? Era pra chamar que ele queria conversar comigo. Não é que ele queria conversar, que o telefone tava tocando. Isso aí, isso aí, meu Deus do céu, daí eu peguei o tefelone. Telefone? E do outro lado apareceu uma voz do nenonho falando... A sua morte tá próxima. Espera aí, explica direito, eu não tô entendendo. É isso aí, cara, é isso aí. Calma, Tudinho, eu acho que você tá viajando, cara, não tem nada disso. Eu não tô em casa. Como não tá em casa? Você falou que eu tô viajando. Eu vou dar uma porrada nesse... Cala a boca, não tem nada disso, cara. Ó, Tudinho, calma, cara, deve ser alguém passando trote. Isso, você tá muito nervoso. Isso mesmo? Ah! Ah, Nude! Não, é... Por que não atender, cara? Não atenta, cara! Por que não? Deve ser ele, cara! Ele quem? O Thelmo! O Thelmo! É! Isso aí deve ser trote, ou sei lá, alguém ligou por engano, ó. Meu filho, tem nada que vai fordando. Alô! Eu esqueci de avisar. Será às oito. Em ponto. Ah! 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 Nós! Respira! 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 Vai me dar um ataque cardíaco, cara! Ah! Para! Fala legal, cara! É o seguinte. Ele falou que vai ser às oito, em ponto, cara! Olha que morte desgachada, cara! Fala que a minha morte tá próxima, depois fala que vai ser às oito em ponto! Só falta mandar localização no atos agora! Não, não, não! Pior, você tá muito nervoso, você precisa se acalmar, respira! E outra, você ainda tem 35 minutos de vida! Falta 35 minutos! Falta 35 minutos pra eu me errar! Eu vou me errar! E agora? Eu nunca me ri! É bom! O que é isso? Eu tô treinando! Eu tô treinando! Eu vou fazer uma lista! Uma lista das 35 coisas que eu quero fazer antes de morrer, cara! Ah, legal! Eu quero morrer fazendo 35 coisas diferentes! Eu só não posso demorar 35 minutos pra fazer a lista, né? Ai, como é que morre? Eu vou morrer pra esse lado? Cara, o Tupi é muito burro! Provavelmente alguém passando trote! Ah, não! Sério? Eu que você tá falando isso? E o quê? Cara, eu não... Sabe quem que eu acho que é burro? O burro é você! Porque você não entendeu o que tá acontecendo ainda? Não! Ô, seu idiota, a gente não ligou no cinema! Ligamos! O cara só ligou aqui e falou... A sua morte está próxima! É o nome do filme que vai passar hoje! Ah! Depois! Depois o cara só ligou aqui falando o horário do filme! Oito horas! Ué! Tupi é burro! E ele tá achando que a morte vai vir buscar ele! Achando? Ela vai! E a gente vai morrer de rir! Eu tô acabado! Eu tô acabado! Esse é o meu último dia de vida! Esse será o meu fim! Tupi, chegou a sua hora! Chegou a minha hora! Basta nenhuma! Ainda falta 10 minutos que eu tô contando no relógio, tá bom? Tupi, eu vim para levar você ao seu destino! E levar ao meu destino você é morte ou é um GPS, hein? Vamos, Tupi, você tem que ir comigo para o além! Ah, me perdoe, eu não vou poder ir para o além que eu tenho que levar meu vô no curso de parkour! Pare com isso, Tupi! Você tem que ver... Que papel é esse? Ah, olha quem está na sua morte! Eu tô fazendo o meu testamento! Testamento, né? É, eu tô fazendo o meu testamento! Eu tenho poucas coisas, mas vou deixar para os meus amigos de coração! Tá, e o que tá escrito aí? Isso aqui, ó! Para o Nicolas, deixo minha coleção de boletos e promissórias atrasadas! Tá bom! Deixa eu ir para o Nicolas! E para o Dmitry? Para o Dmitry Dinho, deixo minha coleção de cuecas! Minha coleção de cuecas! Coleção de cuecas? Eu tenho vários tipos de cueca, rapaz! Eu tenho a cueca com freada de bicicleta, Eu tenho a cueca com o elástico frouxo e eu tenho a cueca furada! E para que uma cueca com furo? Para meu Pum sair sem bloqueio! Ah, tá vendo, cara? E se chegava... Tuminho! Ah! Você tem que ir comigo para o além! Não, não posso, rapaz! Eu tô fazendo uma lista das 10 coisas que eu tenho que fazer antes de morrer! Eu não fiz! Deixa eu fazer primeiro! Tá, deixa eu ver essa lista aí! Pode ver, cara! Pode ver! Deixa eu ver daqui! Pode ver! Ah! Viajar para Paris? Ah, isso aí eu fiz! Isso aí eu fiz! Viajei para Paris, cara! E na França? Não, não! Paricida do Norte mesmo! Ficar uma semana sem banho? Ah, isso aí eu fiz, cara! Bati meu recorde! Eu fiquei seis meses sem tomar banho, cara! Mas seis meses sem banho? Eu fiquei seis meses sem tomar banho, cara! É que eu fui no médico e o médico falou que eu tenho uma saúde de ferro! E o que tem? Gente, se eu me moiar, eu me enferrujo todo! Eu tenho a cara de ferro! Tá, vamos lá! Casa na árvore! Fazer uma casa na árvore! Fazer uma casa na árvore! Isso aí! Só que ia dar muito trabalho! Aí eu fiz, ó! Uma árvore aqui em casa! Vai dar no mesmo! Ah, não! Tá errado! Tá, é... Viajar para conhecer o Pantanal! Isso aí não deu tempo! Não deu tempo! Mas eu vi dois capítulos da novela! Tá valendo! Tá valendo! É Pantanal! É Pantanal! Pantanal já valendo! Já posso morrer à vontade já! Isso aí! Adotar um animal! Adotar um animal! Adotar um animal! Deu sim! Deu sim! Adotei dois burros! O Nicolas e o Dimitri! É! Leite burro! Tá bom! Burro! Agora esse aqui, ó! Olha esse burro! Olha esse burro! Pelo amor! Esse aqui do final aqui, ó! Postar no Facebook! Postar no Facebook? Tá aqui, ó! Esse aí é o mais fácil que tem! Ponto! Tá! Que que você postou antes de morrer? Eu não vou morrer? Vai! Postei! Hashtag partiu! Ha ha ha! Comilha! Chega! Só mandou o problema, cara! Tá resolvido! Eu não quero mais saber! Você tem que vir comigo agora! Não tem que morrer coisa nenhuma! Porque tá faltando a coisa mais importante do mundo, cara! O quê? O que vai ser escrito na minha látibi! O quê? Na minha látibi! É lápide! Látibi! Aquele negócio que fica lá no coisa! É lápide! Eu sou o cara que mais te preocupa com isso, cara! O que vai ser escrito na látibi de uma pessoa É lápide! É a coisa mais importante pra ela! Eu fiz pra todas as pessoas aqui do condomínio, cara! Eu fiz antes de morrer! Eu quis ajudar na látibi de todas as pessoas aqui do condomínio! É lápide, subinho! Sabe o Jurubeba? Sabe o Jurubeba? Aquele bebum? Ele vive bêbado! Ele vive bêbado! Eu fiz a látibi dele, ó! Enfim sóbrio! Tá bom! Tem mais algum? Tá vendo? Eu fiz também aqui, ó! Pra Bruaca do 602! O que tá escrito? Ela é espírita! Aham! Aí eu botei... Volto já! Tá bom! Tem mais algum? Isso aí não presta pra nada! Eu botei mais aqui! O seu Pinto! O seu Pinto! Morreu de saco cheio! Não serve pra nada isso aqui! Não serve sim! Ah! Essa aqui é pro vizinho do 502 aqui debaixo! Sim! Ele usa dorgas! Sim! Ele usa tóxico pesado! O que você escreveu? O que você escreveu? Escrevi! Do pó viemos ou já o pó voltaremos? Sensicional, cara! Sensicional! Então, quem mais tá aqui? Quem mais? O Nicolau! Ah! O que você escreveu pra ele? O Nicolau escreveu uma frase bonita, de rima! Bonita! A que jaz o Nicolau que vivia enchendo o saco! Não tendo mais o que encher, veio encher esse buraco! Boa, Nicolau! Por que por mim? Tá horrível! Horrível! Isso é a do Dimitri! O Dimitri, você não gosta do Dimitri mesmo? Ah, é? Eu botei assim, ó! Que Deus te receba com a mesma alegria que eu te mando! Agora eu te matou! Agora é chique! Ah, meu Deus! Agora é chique! Vem aqui, seu idiota! Você tava tentando me assustar! Calma! Calma! O Dimitri tava tentando me assustar! Você também é? Eu não! Calma! Ó, Dimitri, eu sabia que você ia estragar tudo, cara! Eu falei! Era eu que tinha que fazer a morte no teu lugar! Claro! Você nem precisava maquiar! E já tem uma cara de defunto, né?! E pelo jeito o Tubinho já tava feliz com a minha morte! É! Você pelo jeito já morreu mesmo! Que pelo fedor só esqueceu de deitar, né?! Pinho, olha aqui! Deixa eu explicar o que é que tá acontecendo, tá bom? Na verdade, a única coisa que aconteceu é que a gente tinha ligado pro cinema antes pra saber qual filme estaria passando! O filme é... A SUA MORTE ESTÁ PRÓXIMA! E vai ser às 8 horas da noite! Entendeu? Agora! Ah, meu Deus! Você caiu na pegadinha, seu trouxa! Foi... Foi tudo mal entendido! E cês tão querendo me dizer que eu me caguei 3 vezes a toa, cara?! Foi a toa porque ainda não é a hora da sua morte! Isso! E ó, outra coisa! Tá na hora do filme! Daqui a pouco já deve tá começando! A gente tem que ir pra lá! Vamos pro cinema! Vamos pro cinema! Vamos pro cinema! Cê vai gostar! Que terror, cara! Alô? Opa, tudo bem, amigo? É aqui do cinema! Eu tô ligando pra avisar que hoje não vai ter filme! Deu um raio aqui e acabou com toda a luz! É por isso que eu não liguei antes! Foi mal, hein? Não era o cara do cinema? E aí, Tubinho? Bora lá? Pra mim? Ela cuida. É, mudou. Eu tô ligando. A decisão é endereço. A alegria sabe aonde mora. A maluquice é só o começo. O condomínio do tubinho está indo embora. Legenda por Sônia Ruberti